Crianças petistas no ar, hoje com o espírito do movimento estudantil na veia. Quem não se lembra dos protestos de 2016? Os estudantes secundaristas ocupando as escolas de norte a sul do Brasil. Os alunos têm se organizado em comissões, feito autogestão da limpeza, cozinhado, cuidado da segurança e até da comunicação com a imprensa. É a juventude brasileira mostrando que política se faz desde jovem. E a nossa criança petista de hoje é o exemplo máximo disso. Em 2016, com 16 anos, ela foi uma das líderes da Primavera Secundarista que ocupou mais de 850 escolas no Paraná. E foi super reconhecida com o discurso que fez na Assembleia Legislativa do Paraná. Uma escola sem partido? É uma escola sem senso crítico? É uma escola racista? É uma escola homofóbica? Em 2020, com 20 anos, concorreu a vereadora em Curitiba. Em 2022, se elegeu deputado estadual pelo Paraná. E já de criancinha, era apaixonada por política. E por Chico Guevara. Porque é a natureza do imperialismo que bestializa os homens. A gente trouxe as fotos, gente. É verdade. Ana Júlia Ribeiro é o nome da nossa convidada. Nem pense em perder. Roda a vinheta. Crianças Petistas. E é isso, as Petitinhas. Crianças Petistas hoje, tá que tá. Alô, Brasil, América Latina e mundo. Lembrando que o nosso videocast é uma parceria com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E que a gente tá no YouTube do PT, arroba PT Brasil, e no Spotify. Basta na busca e digitar por Crianças Petistas que a gente aparece pra você seguir. Merchê é feito. Bora conversar com o nosso convidado? Criança Petista e Militante. Aliás, ela se apelhou no PT a pedido do próprio Lula. Adora. Cria do Movimento Estudante do Paraná. A gente fala disso e muito, muito mais agora com a deputada estadual, Ana Júlia Ribeiro. Seja bem-vinda, Ana Ju. Oi, gente. Tudo bom? Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Pra mim é uma honra enorme estar aqui participando desse podcast. Da pagininha que eu amo e acompanho desde o começo. Pra começar a nossa entrevista, a gente queria lembrar que você brilhou e se destacou muito depois daquele discurso na Assembleia Legislativa do Paraná, a Alep. E pra quem não lembra, quais eram as reivindicações do movimento secundarista da época? Olha, eu sempre gosto de destacar que as ocupações eram um movimento muito, muito diverso e que cada escola tem a sua singularidade, né? Então, cada escola teve um pouco da sua pauta também. Mas houve pautas que unificaram todo mundo. Que era contra a reforma do novo ensino médio, que é o NEM, que está em vigência. Contra o teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, que limitava o investimento em saúde e educação. Contra pautas como o escola sem partido. Mas, no geral, também pelo descaso com a educação pública. A gente vinha de um monte de avanços em relação à educação. E daí, de uma hora pra outra, isso parou. A gente começou a retroceder e muito. Então, isso mobilizou os estudantes de forma espetacular. Que a gente nunca nem tinha visto no Brasil, de tamanha intensidade e nacionalmente. Então, enfim, tem a singularidade das escolas, mas houve essas pautas que unificaram todo mundo e que ficaram como pautas muito importantes por vários anos depois. Pois é, inclusive, dando um passinho atrás, assim, pra quem tá ouvindo e entender melhor, como que a sensatação de vocês, essas pautas particulares, acabaram, enfim, transformando um movimento tão bem organizado no Estado inteiro, né? Enfim, até em outros Estados também. Sim, é. O Estado do Paraná foi, assim, né, quem protagonizou, de fato, esse movimento, porque só aqui nós ocupamos 850 escolas. E daí, a gente vinha num contexto, no Paraná, de Operação Quadro Negro, de uma série de escândalos no campo da educação, de uma brutal violência contra os professores em 2015, né? E, assim, aquela coisa da minha escola não tem infraestrutura, tem goteira, meus professores não são bem remunerados, isso daqui parece que não adianta pra nada. Enfim, essa insatisfação geral que tinha com o ensino médio num todo, com a escola num todo. E daí, quando vem o novo ensino médio, a gente fica, tipo, peraí, nós estamos aqui reclamando, falando que a gente quer algo diferente, e daí vocês simplesmente vêm e colocam no negócio do dia pra noite, não conversam comigo que você é um afetado, nem por ninguém, e acham que é isso que vai adiantar, e não se deparavam, não compreendiam a realidade dos estudantes trabalhadores desse país. E criavam um abismo social, que é o que a gente tá vendo hoje na prática, de que alguns grupos sociais, esses estudantes mereciam ir pra faculdade, mereciam aprender o segundo e terceiro quarto de ônibus, mereciam fazer educação física, artes e etc. E pros outros, só o trabalho, e tá ok, tá ótimo, não precisa nada além disso, você não precisa nem testar conhecer outras coisas, você só precisa conhecer uma coisa e vai lá, e acabou, assim. Um claro desincentivo ao ensino superior, assim, né? Então, entre esses e vários outros problemas, é o que inflamou os estudantes. Quando vem o NEM, assim, já há um misto de insatisfação, já há um sentimento de insatisfação. 2016 é aquela conjuntura de golpe, né? Então, de ataque à democracia, quando vem a reforma do ensino médio, é a concretização de, tipo assim, nós estamos vivendo, de fato, um ataque à democracia, e nós não somos escutados, não há mais processo democrático na elaboração das coisas. E o projeto de educação tem que ser um processo democrático, e isso, assim, inflamou demais os estudantes. A gente viu você falando na LEP, mas como é que foi o processo desse dia que seria você a falar no plenário? Ai, essa história é muito engraçada! Porque, assim, é bizarro! Porque não era pra ser eu. Simples assim, não era pra ser eu. Tinha umas 10 pessoas na lista, na frente de quem era, pra falar. E acontece que, bem, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas nunca assistiu a TV Assembleia. Então, pra maioria das pessoas, aquilo não era a coisa mais importante pra se fazer. naquele dia. E aquele dia também, enfim, vinha um contexto muito delicado, assim, pras ocupações, muito difícil. Mas naquele dia específico, foi, se eu não me engano, foi uma quarta-feira, 26 de outubro, ele ia ter uma assembleia dos estudantes. Ia ter uma assembleia, uma assembleia geral, assim, com vários representantes de várias escolas. E daí, na terça-feira, tinha vindo um cara do MBL, tinha falado horrores, e a bancada de oposição conseguiu viabilizar que tivesse um contraponto no grande expediente, na sessão seguinte. Daí, a galera da assembleia, os deputados, começaram a convidar. Presidente da UBS, não pode. Presidente da UBS, não pode. Presidente da UBS, não pode. Presidente do Grêmio, não pode. Presidente de tal Grêmio, não pode. Ninguém podia, ninguém queria. Liderança tal, vai dar entrevista pro Jornal Nacional. Não sei o que, não sei o que, lá vai dar outra entrevista. Todos os milionários, ninguém podia. E daí, ficaram sem opção. Simples assim, ficaram sem opção. E me ligaram. O meu telefone ficava na parede, assim, da escola, pra todo mundo que tinha. Nossa ocupação era super, mega organizada, porque eu sou muito chata. Então, nossa ocupação era mega organizada. A gente, enfim, acabou nesse processo conhecendo algumas pessoas. Eu acabei conhecendo algumas pessoas que vêm, me ligou e falaram assim, ó, o que você acha de falar amanhã na assembleia sobre tal coisa. E eu fiquei tipo, ó, tenho que fazer uma assembleia aqui pra decidir isso. Mas, ah, beleza, mas precisa ser meio rápido, porque a gente precisa dar o retorno. Isso já era sete horas da noite do dia anterior. E daí, eu peguei, chamei todo mundo, perguntei o que eles achavam, daí todo mundo, ah, beleza, mas você não ia naquela assembleia? Ah, eu acho que tava aí outra pessoa me representando lá e eu vou lá na assembleia, né, na LEP, que a gente se divide. E foi isso. Então, assim, não era o que eu conheci do tempo. Foi uma casa mesmo, não foi uma escolha, assim, né, assim, foi uma tentativa e acabou, acabei dando sorte. Sim, não, inclusive, assim, né, terminado o discurso, que foi incrível, foi maravilhoso, enfim, né, repercutiu horrores, né, pra todo o Brasil. Mas qual foi a repercussão pra escola, pros seus colegas, pros professores, como é que foi o dia seguinte, assim, me chegar na escola? Foi muito bizarro, porque, assim, aquela época, eu não tinha celular, assim, direito, sabe? Eu tinha lá um negócio, uma coisa, assim, só pra ligar e avisar onde que eu tava, enfim. E daí, a gente tava, eu tava cansadíssima, fazia mais de 15 dias de ocupação, eu tava já, estressada, cansada, mal comendo, mal dormindo, e daí a gente saiu da assembleia e tava eu e minhas duas amigas, e a gente, nossa, vamos aproveitar, que a gente tem um tempinho antes de voltar pra escola, e vamos passar no shopping e comer um lanche. E a gente andando no shopping, e eu começo a achar estranho, parecia que as pessoas estavam me encarando. E eu fico, tipo, cara, o que que tá acontecendo? Enfim, tava um negócio meio estranho, assim. Daí eu pego o ônibus e volto pra escola, junto com as minhas amigas, e quando eu tô chegando na escola, assim, o ponto de ônibus da escola que eu estudava no SESMAG, é bem na frente, assim, da escola, né? E daí tem o portão do lado. A hora que eu chego, desço do ônibus e viro, a galera tá toda me esperando na janela da escola, fazendo o símbolo dos Jogos Vorazes, sabe? E me chamou de cat, nesse seu rock. E eu fiquei, tipo, cara, mas o que que tá acontecendo? Nisso, meu celular tinha acabado a bateria, então eu não tava vendo nada, nem queria ver celular, assim, tô cansada que eu tava. E daí todo mundo, tipo, cara, tá em todo lugar, um monte de gente já compartilhou, já não tem, não sei quantas visualizações, tá todo mundo ligando na escola, tá todo mundo atrás de você, tem um jornal em lista disso, tem Folha de São Paulo, tem tal coisa, e eu fui, tipo, o que que tá acontecendo? E daí eu pensei, cara, nada a ver isso, nem deve ser muito importante. Coloquei meu celular pra carregar, deixei ele desligado, foi fazer um aulão que tava programado na ocupação, foi ajudar a fazer a janta, foi ajudar a lavar a louça, fazer as coisas, quando eu terminei todas as coisas, eu liguei meu celular, e ele de fato tava explodindo de tanta ligação, de tanta mensagem, de tanta coisa. E daí foi aí, que daí a gente tava, tipo, assistindo TV, e eu apareci no jornal. E daí eu fiquei, tipo, caraca, tem alguma coisa realmente acontecendo, assim, né? Daí eu comecei a ver, porque era muita mensagem, era muita coisa, e eu tava aparecendo na televisão, assim, e daí eu fui começar a me dar conta, né? E demorou muito, assim, eu não acreditava. E daí, nos primeiros dias, eu fui convidada pra ir pra uma sessão de Senado, daí fui em vários órgãos, fazer, enfim, denúncias de abusos dos direitos humanos dos estudantes que estavam nas ocupações, enfim, e daí fui entendendo que era aquele processo. Mas, assim, é muito diferente fazer política como militante e nesse lugar institucional. Então, assim, conta pra gente qual a diferença de fazer esse papel como militante e nesse papel institucional de vereadora e de deputado. Olha, o militante é muito mais legal. O militante é muito mais divertido. O institucional, você engole muito sato. Você faz muita coisa que você não quer fazer. Porque, assim, como eu vejo a política, né? Vejo que o espaço institucional é um espaço de representatividade, é um espaço de combate, é um espaço da gente tentar colocar a nossa política em prática, né? É um espaço da gente tentar conquistar no Estado aquilo pelo qual a gente foi eleito. Então, se a pauta é das mulheres na política, é a partir desse espaço conseguir melhorar as condições das mulheres na política. Se a pauta é pela educação, a partir desse espaço conseguir melhorar as condições de acesso e permanência na educação. Enfim, uma série de coisas. Mas, como a vida não é perfeita, nós ainda não temos a maioria nos espaços institucionais. Então, nós precisamos fazer política e conversar com gente que nem sempre a gente gosta. E isso nem sempre é legal, né? Então, na realidade, a maioria das vezes não é muito. Então, porque daí, é claro, poxa, eu ainda tenho um monte de sonhos, eu ainda quero fazer um monte de coisa. E daí eu chego toda empolgada para o negócio falando, ó, é isso, isso, isso que a gente pode fazer. E daí, não é bem por aí. Entendeu? Tipo, ó, não é assim que funciona o negócio. Então, o papel institucional é um pouco, às vezes, mais difícil, assim, né? O militante, ele é muito, ele é muito mais fervoroso, ele é muito mais enérgico, assim, né? E ele é, ele é a política naquilo que ela é mais importante, que é acreditar na política, é acreditar no que você está lutando, no que você está fazendo e o porquê que você faz. Então, eu sempre penso assim, qual que é o meu papel institucional? E o que que eu imagino que eu tenho que fazer e o que que eu trabalho para fazer junto com a minha equipe, que é maravilhosa, é ser militante dentro das instituições, né? É acreditar no que a gente está defendendo e buscar, de todas as formas, tornar possível, sem esquecer, de fato, de onde a gente vem e porquê que a gente faz política. Porque eu só faço política para que esse espaço seja instrumento, sim, das nossas lutas e seja instrumento, sim, para as conquistas dos nossos direitos. Se for para qualquer outro motivo, não preciso estar aqui, não quero estar aqui. prefiro, enfim, estar fazendo política e a minha militância de outra forma. Esse espaço institucional só serve para ser instrumento das nossas lutas, para conquistar os nossos direitos e para nos fortalecer enquanto campo político, né? Então, eu imagino que seja essa a visão, assim, do PT dentro desses espaços e por que que nós disputamos esses espaços, né? Agora a gente quer saber como surgiu essa aptidão de militantes, se foi na infância, se foi com os pais, se foi na escola mesmo. Olha, eu não sei. Eu acho que foi um pouco de tudo. Eu acho que foi um pouco de tudo. Meus pais eram militantes, né? Quando eu era pequena, eles eram mais ativos e depois acabou distanciando um pouco, mas continuava com aquele sentimento e com o coração militante. na escola eu sempre discutia, sempre gostei, sempre falei, sempre debate política, conversava muito sobre isso com os meus pais, assistia jornal, gostava de ler, então acho que foi uma série de coisas que foi trazendo para isso, sabe? Daí era isso, eu gostava de conversar, gostava de discutir, gostava de discordar, era interessada nas coisas e isso meio que foi moldando, assim, isso meio que foi levando para que eu começasse a militar. Deixa até eu ler aqui, porque não é pouca coisa não. Não, não é pouca coisa mesmo, assim, né? Inclusive a Natília continua aqui com a gente para mostrar as fotos dela de criança petista. Criança petista muito fofa, mas... Sim, é só depois do quadro volante. Do fundo do baú é o momento que a gente revira aquela caixinha cheia de lembranças que todo mundo tem. E que a gente mostra broches, bandeiras, adesivos, acessórios e roupas que são parte do acervo do Criança Petista do Brasil. Com aquele Q de vintage. E aquele Q de hype? E a gente já estreia o fundo do baú com uma revelação. Para tudo mesmo, porque essa fofura foi mandada pela Maria. Eu mesma. Põe na tela aí, produção. Ah, para quem está só ouvindo, é um adesivo raríssimo. E tem de colecionador, tá? É um losango vermelho com aquela frase meia corda para a vida, sabe? Qual que é a frase, Maria? Diz assim, ó. Não viaje na maionese. Vote 13. Que, aliás, serve como conselho para a vida, né? De onde vem essa relíquia? Conta, Maria. Guria, eu achei dentro de um livro que eu ganhei do meu pai, que ele leu há muitos anos atrás e estava dentro sendo usado como marcador de página. A gente conseguiu mapear lá em casa que é provavelmente de uma campanha do final dos anos 90. Eu amo. E para quem não sabe, como o Criança Petistas é muita cultura, a expressão viajar na maionese surgiu no Rio de Janeiro. Lá pelos anos 70. se popularizou e passou a ser usado em grande parte do Brasil nos anos 80 e 90. Gostaram do nosso meu vídeo, Pagina? Então, se você tiver boné, blusa, cachecol, nessa vibe petista, manda pra gente. Isso mesmo. Arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook e arroba Crias Petistas no Twitter. E o adesivo do meu pai, claro, que merecia inaugurar o nosso selo do fundo do baú. E é sem viajar na maionese, votando 13, que a gente volta com o deputado Estadopo do Paraná. Ana Júlia Ribeiro. Pra provar que ela foi criança petista, vamos de foto? Vamos, começando por essa aqui. Assim, pelo amor de ti, que fofura. Pra quem tá só ouvindo, a Ana Júlia tá toda trabalhada no vermelho, com bandana do Tio Guevara na cabeça, camisetinha quadriculada e uma calça vermelha que tem um ursinho numa das pernas. E estendendo as mãozinhas em direção à câmera. Ana Júlia, quantos anos tu tinha nessa foto? Uns dois? Olha, acho que por aí. Acho que uns dois anos. Pra menos, talvez. Eram dois anos, mais ou menos. Essa era uma bandana que era da minha mãe. Enfim, ela já me toda produzia pra militar. Inclusive, a chance mais de ter sido pra algum evento de campanha é muito grande. tá, e tu tem uma admiração pelo Tchê, assim, ou é uma coisa mais da tua mãe? Porque a próxima foto também tem tu, bem Ana Júlia militante, com camisetinha Tchê Guevara. Pra quem tá só nos ouvindo, tem a Ana Júlia ganhando um cheiro do pai, que tá de blusa bege. Maravilhosa. O deputado tá com uma blusinha escrita Tchê Guevara vive, escrito em branco, sob um fundo vermelho. eu acho maravilhoso. Mas foi tu que pediu a camiseta pro teu pai ou ele que te trouxe de presente, assim, sem saber? Não, então, ele tinha trazido essa camiseta pra minha mãe. E eu peguei. Simples assim, é uma admiração, é uma admiração que vem de família, mas ao mesmo tempo é muito tua de dentro de ti também. assim, eu desenvolvi ela também, assim, quando eu era pequena eu tinha com a minha de falar assim, dorei e pegava e era meu. E daí, as pessoas, tipo, dorei, peguei, é meu. Então, tem que ter uma vez, nessa, nessa eu tinha já uns sete, oito anos, mais ou menos. Essa foto já era um pouco mais velhinha. Daí, teve uma vez, eu tava na escola, daí eu já tinha uns 14, e tinha um trabalho de artes que era pra, tipo, fazer um desenho, assim, e daí eu peguei e fiz um desenho do tipo, minha professora não gostou, mas enfim. Mas eu adorei, ficou lindo e teve que ficar exposto na escola de todo mundo. Muito bom, já militando na escola, meio sem saber, assim, né? Mas nessa época eu já sabia. Não, nessa eu já sabia, eu já tava fazendo pra aprontar mesmo, assim, já tava fazendo pra militar. É isso, assim, não deu 10 anos, ela tava ligando pro Lula, tava pensando o quê? É. Mas nessa época, então, tu já acompanhava a política, já tinha ali uma influência, enfim, total. é, não, nessa eu já lia, já ia atrás, assim, tipo, dos meus 12, 13 anos pra frente, sim, eu já lia vários livros, já lia noticiário todo dia, tipo, tentava entender as pautas, assim, ia atrás, assim, já adorava. Então, gente, partiu pingue-pongue. Preparada, não, Júlia? Solta a vinheta aí pra gente, por favor, produção. Pingue-pongue. Já que o tema de hoje é a educação, que liderança fetista você chamaria pra fazer um trabalho em dupla na escola e por quê? Olha, essa é difícil, mas se o tema é educação, eu chamaria a Fátima Bezerra. E quem do PT você gostaria de ter uma amizade no nível dividir o lanche no recreio, assim? Hum... Nossa! Acho que é a Dilma. Eu acho que a Dilma é a disparada que mais aparece no nosso pingue-pongue. Dá pra gente o nome de três lideranças petistas que você juntaria num grupo de WhatsApp e qual seria o nome do grupo? Gente, eu sou uma péssima jovem, eu não tenho grupos de WhatsApp, mas vou pensar. Nossa! Eu acho que dá pra ser eu, o Sorriso, nosso secretário nacional de juventude, hum... Acho que é a Camila Jara e a Nádia, fazendo a transição geracional na marra. É isso. Bom. E por último, mas não menos importante, o que você falaria pra criança petista que você foi? Hum... Olha... Eu falaria muita coisa pra criança petista que eu fui, mas acho que entre elas é... Acredite um pouco mais, assim, seja mais teimosa, porque eu sempre fui teimosa, mas tipo, no sentido assim, seja teimosa porque você tá certa em ser teimosa. Boa. Bom, deputada Ana Gila Ribeiro, muito obrigada por participar do nosso programa. Maravilhosa. E aquela última lançagenzinha final, assim, pra quem tá ouvindo. Gente, agradeço, né, de estar aqui com vocês. a gente fica à disposição, o mandato, toda a nossa equipe, dizer que esse programa é maravilhoso, a ideia da pagininha é maravilhosa, e ela traz algo que eu sempre adorei, que eu sempre tentei trabalhar muito na política, que é você debater coisa séria, debater coisa importante de um jeito um pouco mais descontraído, um pouco mais divertido, e fazendo com que a política faça parte da nossa vida, nas coisas boas também, faça parte da nossa vida, na construção de afetos também, né, então, parabéns pelo trabalho de vocês, é um orgulho, assim, poder acompanhar e poder estar aqui participando com vocês. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. E agora, partiu? É, pra onde? Rumo às estrelas. Amo essa cena icônica do filme ET, a bicicleta voando. Sim, simbora povo, roda a vinheta aí, produção. Escrito nas estrelas é aquele cantinho do nosso programa, separado especialmente pra ler sugestões, perguntas, comentários, cartas. E como a nossa convidada foi deputada, Ana Júlia Ribeiro, a gente separou um trecho de um bilhete super especial. Do presidente Lula pra Ana Júlia, na tela pra vocês verem. E pra quem está ouvindo, o bilhete foi escrito à mão pelo próprio presidente Lula. Ai, sério. E tá colocado sobre outros documentos muito simbólicos. Formulário de filiação da Ana Júlia a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras, quando ela se filiou em 2018. No trecho final do bilhete, o presidente Lula diz assim, Ana, você será um motivo de orgulho para o seu pai e sua mãe e para todos os brasileiros e brasileiras. Quando sair daqui, quero te dar um abraço um grande beijo. A luta continua e venceremos. Curitiba, dia 27 de julho de 2018. Ou seja, o nosso ícone escreveu essa carta quando estava preso em Curitiba. Ai, gente, eu juro, eu fico até emocionada. E assim, reparem o que ele diz. A luta continua e venceremos. E vencemos mesmo. Fruto de pressão popular, organização política e aposta no futuro porque é assim que se faz o Thaís melhor. O bilhete está no Instagram da deputada Ana Júlia, que é arroba najulia.ribeiro. Na publicação, ela escreve um longo texto e vale destacar esse trecho aqui. No meio das minhas incertezas, hoje tenho a convicção que não se muda a estrutura sem estar disputando. É isso aí. A Ana Júlia mandou muito bem. Com certeza. E claro que tem esses comentários de vocês também, né? O Luiz comentou assim no episódio 14 sobre Petrobras com o nosso querido David Bacelar. A Petrobras é e sempre foi um ponto importantíssimo no nosso Brasil. Vamos sim crescer outra vez. E um emoji com as mãozinhas pra cima. Bofíssimo demais. E já estamos crescendo, né, Luiz? Obrigada pelo comentário e sim acompanhando a gente. Por favor, hein? E um beijo pra Josi Gomes que comentou A nossa soberania deve ser defendida sim desde pequenos. A gente super concorda, Josi. E você? O que você está esperando pra fazer política? Ajudar a melhorar o país? Seja como candidato, candidata, seja como militante. Nessa jornada, aproveita e manda pra gente a sua foto de criança petista. Arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook. E arroba Crias Petistas no Twitter. E também pode mandar pelas redes sociais do PT. Arroba PT Brasil. A gente se vê e se ouve no próximo Crianças Petistas. Sempre no domingo às cinco da tarde. Crianças Petistas Entre ser militante e decidir entrar pra polícia... A polícia! Polícia! Não, eu juro. Ai! Cami! Cami! Não tô te ouvindo. Peraí. Atenção, Camille! Camille, tá sem sombra. Opa, desculpa. É, desculpa. Amo essa cena icônica de filme. Opa! Opa! Tchau! 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 Tchau!